Do vez que dá em barão, já se lubutipilou, abisteado na bitaca Diraxim já achinhou, arruíno avinhou, pro dilipem no guenumaca A Kalim que niscutou, dililou me moquinhou, num janelo que quer dar Mangueiro do vêbarou, mexa-se lá na chatou, se a Kalim não avinha Não me moquero, coi Kalim, avelou coi mistovinha Da Chimbira não niscuto, Pinheiro o sarão de vez, do coi não quero niscutar